A cliente pediu pra mim aumentar ele, porque tava muito justo, abrindo demais, assim, ó. O meu manequim é meio grandinho, né? Aí não dá pra... Aí não dá pra dizer que tá abrindo assim muito, né? Mas ele fica desse jeito aí nela, ó. E aqui no busto também, abrindo. E o que é que eu sugeri pra ela? É tirar essas pregas aqui, ó, tá vendo? Que vai aumentar. Deixar ele livre, né? Sem prega, sem nada, pra aumentar a largura tanto aqui como das coças. Deixa eu te mostrar aqui as coças. A gente tem uma pence aqui, ó. Vou tirar, tá? Esse tem um centímetro aqui, vai aumentar dois centímetros aqui e lá na frente, né? Lá tem quatro pregas. Na hora que ela vestiu, essa prega aqui não valorizou. Aí, se ela experimentar e ver que ainda tá... É... Justo ainda, então a gente vai pro segundo passo, tá? A dica é essa. Pessoal, voltando aqui pra um vestido, ó, eu desmanchei aqui, ó, tá vendo? Desmanchei pra verificar. Essa parte aqui, ó, na verdade eu queria franzir o que estava sobrando, entendeu? Mas não vai dar. Eu tenho que mudar aqui. Ó, tá vendo a sobra que tem aqui, ó? Eu até marquei com ferro. Só que não dá pra me fazer esse franzidinho aqui debaixo do buço, ó. Porque do lado de cá, ele não tem essa sobra. A única sobra que tem é esse lá. Deu três centímetros, aqui deu um centímetro, ó. Entendeu? Então, é... Aqui. Ó. Aqui foi onde eu tirei as pences, tá vendo? Esse aqui ficou certinho, ó. Vai dar certinho pra pregar aqui. Esse aqui já não deu, eu tive que soltar. Então, na hora que você vai fazer a roupa, quando você desmancha, aí você tem essas pequenas surpresinhas, que vai ter que mudar o jeito de trabalhar com a peça, entendeu? Ó, aqui, ó. Como aqui estava sobrando muito com a prega, ó. Tá vendo que tá certinho aqui, ó? Só a margem de costura. Olha. E lá ficou retinho, então. Estava sobrando um pouquinho a mais e lá não sobrou. Nas costas e na frente, como eu disse, tá sobrando demais aqui, aí eu vou ter que fazer reto mesmo e vou colocar um elástico também, tá? Só pra dar uma marcadinha, não ficar aquela coisa retona, entendeu? E vou deixar ele retinho aqui, ó. Né? Então, há essas possibilidades. Aqui sobrou demais. E aqui não sobrou nada. Praticamente, só a mesma costura, né? Não está marcada. Então, é isso. E agora eu vou passar a costura lá, né? Pra que ele fique legal. Aí ele vai... Pessoal, olha aqui, ó. Eu estava te mostrando. É isso aqui, ó. Na hora que deu essa diferença. Como aqui, essas são as duas laterais, ó. Esse aqui deu essa pequena diferença. E esse aqui do lado de cá, deu essa maior. Então, eu tive que mudar, né? Ó. Agora, ó. Costurei a lateral aqui. Vou desmanchar tudo aqui. Aqui, a costura. Mas, o que eu quero mostrar, ó. Aí, ó. Tá vendo? A de cá, olha o tanto que é pouquinho, ó. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Na hora de avaliar a roupa, conhecer a peça, pra que você não erre, entendeu? Não faltar tecido. Você vai e corta. Então, tem que ter toda essa dinâmica de conhecimento aqui. De saber o que tá fazendo, pra não fazer uma besteira, né? Depois de dar uma dor de cabeça. Então, procura conhecer a peça primeiro, antes de fazer. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, né? Limpar esse excesso. E vou pregar e vou colocar elástico. Ó, desde aqui. Se fica ali no manequim, fica legal, vai ficar nela também. Só que eu não vou puxar muito. Vai ser um pouquinho, vai suspender um pouquinho. E com o elástico dá essa flexibilidade, entendeu? Então, é esse alerta que eu quero fazer pra você. Então, na hora que for avaliar aqui, que a peça já foi modelada, já veio, né? Cortada. Então, você tem que criar uma estratégia. Olha, passei, tirou toda a marca. Esse pano é interessante, né? É aquele cedinho. Eu tenho um macacão dele, gosto muito. O macacão dele é fresquinho, esse tecido não é tão quente. Então, é bem gostosinho esse tecido. Então, houve essa ferra aqui na hora de fazer. Então, esses detalhes, essas roupas compradas. É um trabalho que você, quando pega, quando vai avaliar o preço, aí você dá um preço achando que é aquela coisinha ali que vai resolver. Não é. Aí tem que mudar no meio do caminho, porque tem que dar uma roupa espetacular na pessoa. Mesmo que ela tenha esses defeitos, né? Ela quer resolver o problema. Ela trouxe pra mim, pra eu fazer o que não tá legal. Então, eu tenho que ter cuidado até na hora de aplicar o preço, né? Eu cobrei, pra arrumar esse vestido aqui, esse detalhe, cobrei R$35,00, porque tinha outras peças ali junto, né? Porque aí, ó, agora eu vou ter que, né? Eu tive que mudar, porque a intenção era outra. Eu ia franzir um pouquinho aqui, se eu tivesse mais tecido do outro lado, né? Pra ficar debaixo do buço. Mas não houve essa possibilidade, né? Então, eu tive que mudar. Então, tem que ter muito cuidado. Pra você depois não ficar chateado, né? E essas coisas todas que acontecem. Na hora que você tá vendo uma coisa, é uma... Vendo ali, no corpo dela, você já tem que ir já vindo na sua memória de ideias que você vai usar pra que torne o serviço bom, né? Serviço legal. Então, na hora de passar o preço também, pra que você não venha trabalhar aleatoriamente, né? Pra você ficar chateada, não ter retorno. Eu gasto umas duas horas pra desmanchar, fazer. Tem que valorizar o trabalho seu, tá? Não é pra explorar também, né? Mas também fazer o preço justo. Pra que você não venha... Ficar chateada. Ficar chateada, porque trabalhar chateada não é bom. É um conselho que eu falo desde o começo do meu canal, né? Entendeu? Porque não tem como fazer nada correndo. Falou em questão de ajustes, de... Aí, ó. Terminei, né? Ó. Que tava decote O aqui. Aí eu fiz meio diagonal, assim, aqui nela, pra ela ver como é que ia ficar. Então, né? Atrás ele ficou franzidinho assim mesmo. Viu que ele ficou soltinho, ó? Né? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.